Aqui na Irmandade eu tô passando por um problema muito complicado, muito complicado. Eu tenho tanto item, mas tanto item porcaria, que eu não tenho onde guardar. Eu tô morando aqui na casa comunitária com todo mundo e os baús lotou. Aí agora sempre que eu tenho que jogar algum item fora, eu não tenho onde guardar ele, eu tô tendo que jogar aqui dentro dos baús do Serra. Mas o problema é que alguma hora eu vou lotar os baús dele também. E é pensando nisso que finalmente está na hora. Vou criar vergonha na cara e vou fazer meu castelo cogumelo. O único problema aqui, o castelo que eu vou fazer, eu vou ser vizinho do Serra. E é um castelo um pouquinho grande. E eu vou precisar de uma quantidade enorme de dois blocos especificamente. Cogumelo e quartzo. E como eu não quero gastar literalmente horas, só mineiro no quartzo, vamos usar o Cérebro. Pois se eu juntar três pedras e uma barra de ferro, eu tenho um cortador de pedras. E como todo mundo sabe, os aldeões do Minecraft tem profissões. E a profissão que usa cortador de pedra no nível máximo, ele troca bloco de quartzo. Também vou pegar um pouco de silux, madeira e vou fazer nove bancadas de arco e flecha. E agora tudo que eu preciso, eu já tenho. Eu vim aqui na forma de XP, pois eu preciso de osso. Acho que quatro packs vai ser o suficiente. Também vou pegar um pouquinho de cana de açúcar, mas vou entender o porquê depois. E agora a gente pode ir pra lá. Essa é a nossa ilha inicial, nós vamos seguir dela até esta vila aqui. Vou pegar essas canas aqui também, né? Também peguei quatro mudas de pinheiro. E agora eu tenho literalmente tudo. Bem nessa direção aqui, a qualquer momento vai chegar o bioma de gelo. E seguindo um pouquinho mais, finalmente achamos a vila. Boa tarde. Caraca, que diferente a casa do ferreiro na Vila da Neve. Que porcaria. Agora que estamos na vila, nós vamos começar o trabalho. A primeira parte é plantar uma árvore gigante, deixar ela crescendo sozinha. E a segunda vai ser criar a nossa área de trabalho. E eu acho que vai ser bem aqui que eu vou cavar. Porém, antes, vou colocar pedra aqui em tudo pra ir quebrando embaixo. Toda essa água que eu tô quebrando, ela vai voltar a ser gelo. Mas toda a água que tem uma pedra em cima, o gelo não cresce de novo. No caso, a água não fica sólida de novo. E isso é bom, porque a gente vai usar aqui para plantar as nossas canas de açúcar. E com elas, a gente vai começar a fazer o nosso estoque de foguetes. Porque eu não quero ter que voltar toda hora pra buscar mais. E vocês tão vendo aqui que tem vários aldeões, né? O meu primeiro trabalho vai ser tirar a profissão de todos eles, espalhá-las por aqui. E bem nessa área que eles ficam se encontrando aqui durante o dia, vai ser aonde eles vão trabalhar também. Porém, tá ficando de noite. Por mais que essa casa aqui não tenha cama, deixa eu quebrar essa bancada. Eu vou fazer aquela casa e será minha. E é assim que a gente vai começar a nossa reforma nessa vila. Então primeiro, vamos remover todas as bancadas. Agora eu vou criar uma área segura aqui dentro. E eu vou tirar a neve daqui, porque quando chover a neve volta, então não tem problema. Uma coisa sobre os aldeões que muitos não sabem é que eles têm uma preferência pra andar por blocos de caminho. Tem com outros blocos também, mas o de caminho é um dos principais. Então bloco de caminho é uma maneira de fazer eles andar onde a gente quer. E essa aqui vai ser a área deles. Coloquei várias bancadas desses aldeões aqui flecheiros. E olha, aos poucos o pessoal tá vindo pra cá. Mas ainda faltam coisas importantes, como por exemplo, camas. Eu ainda vou precisar de mais camas pra eles. Mas tá começando a fluir a nossa área de trabalho. Tanto que a primeira cana cresceu, a água já tá congelando. Mas aqui não congela, ó. Eu posso plantar mais cana. Vamos crescer essa árvore. E agora com a árvore crescida... A gente vai pegar muita madeira. Vamos usar elas pra fazer bastante cerca. E vamos cercar toda essa área. Faltou alguém, será? Não, boa. Não faltou ninguém, por causa que tem um certo horário do dia que os aldeões vêm aqui trabalhar ou brincar. Agora, deixa a árvore crescendo novamente. Tô pegando as outras canas. E vocês tão vendo como eu crio um ecossistema que já tá funcionando aqui? Mas ainda tem bastante trabalho pela frente. Tá, eu tenho sete aldeões. Eu tenho que dar um riso de tirar isso daqui, porque esse aqui ali não trabalha. Eu preciso ter mais. Então eu preciso de mais cama. Bom, e é isso. Quê? Que da hora! Legal. Eu ia sair voando procurando ovelha, mas eu vi isso daqui. Caraca! Da hora! Bom, aqui tem um posto pillager. Deixa eu liberar o goleiro de ferro, né, tadinho? Saia, mano. Tá, aí eu vou roubar as lãs que tá aqui. Pronto, 28 lãs. Meu foguete tá acabando, então eu não posso abusar muito. Porque as canas tão crescendo, mas ainda não peguei pólvora. Mas quando eu quiser pólvora, é só passar uma noite acordada. Agora a gente vai espalhar mais camas. E o próximo passo é simples. Eu quebro essa plantação aqui. Jogo fora. E eu vou ficar plantando trigo infinitamente. Olha, honestamente, eu achava que ia dar mais trigo. Vamos dor sempre aqui, seria o suficiente. Dividir em quatro porções quase iguais. Toma aqui. Todo mundo deitou só aqui, né? Já que você que não quer deitar, toma aí. Agora pra você. Agora pra você. Por último, pra quem vier aqui. Bom, como eu não deixei caminho possível esses zumbis chegarem aqui, eu não preciso me preocupar tanto. Por falar neles aí, ó. Tanto que agora, durante a noite, eu vou ficar quebrando essa árvore. E vou ficar na torcida de alguns creepers aparecer pra cá. Porque eu derroto eles, tenho pólvora, faço foguete e tudo tá funcionando. Peraí, cara. Uh, grupou a cabeça. Eu vou usar. Mais uma noite se passou. Eu planto as árvores. Coleto um pouquinho das canas. Mais aldeões estão nascendo pra nossa alegria. Faço papel, faço mais foguetes. E tô falando é que o sistema tá funcionando. O próximo passo é pegar todas essas madeiras e ficar transformando em graveto. Aí os aldeões que são flecheiros, existe a chance deles trocar graveto por esmeralda. Aí nós vamos fazer isso até evoluir. Aí se tiver algum que não aceita, por exemplo, esse. É só quebrar a bancada dele. Que no caso não era essa. Essa. É aí trocar de novo até ficar certo. Aí eles vão evoluindo, liberando mais trocas que ninguém liga. Mas eles são travados com a troca de graveto por esmeralda. E com as esmeraldas, a gente vai pra segunda parte do plano. Que é o aldeão pedreiro. A gente pega ele aqui, ó. E evolui. Uou, cresceu o grande sabre aqui. A gente vai evoluindo o máximo possível. Pra torcendo que no último nível ele libere quartos. Se ele não liberar, a gente meio que vai ter que remover ele daqui. Tá? Eu acho que falta mais um nível só. Não. Aí é por isso que eu tô plantando a hebra gigante, entenderam? Quando acaba a minha esmeralda, eu venho aqui coletar madeira pra conseguir gravetos. E fazer a troca. Mas eu ainda não acabei meu plano. Eu vou precisar de muito quartos. Então meu plano é um pouquinho mais engenho do que isso. A primeira parte do plano é fazer os aldeões terem as trocas que eu quero. E o nível máximo. E o bom disso é que caso algum aldeão traga a troca ou venha que a troca é errada. Enquanto isso tá rolando, a gente tá fazendo pão, tá fazendo mais aldeão. Então se algum aldeão ficar ruim, a gente só troca ele. Bom, vamos terminar de evoluir esse daqui. Torcer pra que seja o primeiro de quartos. E por favor... E é o primeiro aldeão que vende bloco de quartos. É meio caro? É. Mas ele vende. Então agora eu vou trabalhar aqui um pouco mais. Até a gente conseguir expandir a quantidade de aldeões. E ver como isso aqui vai ficar. Ó, tá evoluindo, vai. Temos vários novos aldeões agora. Ui, esse aqui trabalhou. Vai dar pra fazer mais trocas. Ele tá fazendo até um desconto aqui, ó. Se liga. Mas honestamente, a única coisa que verdadeiramente é importante é esses daqui. Vamos ver se esse daqui vai liberar quartos também. Eu acho que eu ter uns nove aldeões aqui desses daqui já vende quartos, já vai ser o suficiente. E o bom é que se eu transformar os nove aldeões aqui em aldeões de uma esmeralda, com poucos packs de esmeralda, eu já consigo comprar tudo que eu preciso. Por favor, por favor, leva a lua, por favor, leva a lua, terra a cota. E agora, o último nível e... Yow! Loco de quartos e pilar. Tomara que venha quartos liso, que eu vou precisar também, mas quartos normal é útil. Já temos dois. Rastam uns nove. Bom, deixa eu voltar a trabalhar aqui, né? E agora é só ficar repetindo esse processo que tudo vai dar certo. Gente, eu tô animado, não. Se bem que eu acabei de parar pra perceber que... Depois que eu terminar de pegar esses um bilhão de quartos, tem os cogumelos. Isso é o problema pro lajota do futuro. Na próxima hora, eu dediquei todo o meu tempo a ficar evoluindo a troca dos aldeões pro nível máximo, juntando mais esmeralda e deixando tudo pronto pra esse momento. Olha se eu dói! Pode parecer doideira, mas se liga do tanto do item de troca que eu peguei. Fora esses daqui também. Aproveita que os aldeões são deitados bonitinhos. Olha quanto aldeão! Todos os aldeões que são pedreiros, que é os que vêm de quartos, estão no nível máximo. E os flecheiros, a grande maioria tá no nível ouro. Na real, todos são no nível ouro. Aqui fica vendendo graveto, não dá nada de experiência. Então eles vão demorar pra evoluir agora. Mas temos nove deles. O próximo passo é bem simples. É só acabar três embaixo da parte da cabeça da cama deles. Só dos pedreiros, no caso. Acho que foi de todos. Aí quando a gente quebrar a cama, ele cai aqui. Aí aonde tem eles, eu vou colocar esses alçapão, que dão um total de nove. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um túnel que conecta todos esses, mas que eles não consigam escapar. Pra passar um zumbi e atacar todos esses aldeões. Vou transformar todos eles em zumbis. Prontinho. Temos um túnel agora que conecta todos os aldeões desse lado. E um que conecta os outros dois que tem aqui. Agora, a gente voa pra cá. Porque bem aqui tem um iglu. E por esse aqui é do Paya. E pra essa parte é muito importante que eu consiga achar um iglu. Pois ele vai ser um divisor de águas no próximo parte. Pra gente conseguir quartos infinitos. Ó, achei outra vila. E outra vila. E nenhum iglu. Ou eu achei um iglu agora. Um boa, perfeito. Quero achar um iglu, pois é nele que a gente aprende a curar um aldeão. E é com uma poção de fraqueza e uma maçã dourada. Tá bom. Eu só queria ter certeza. Então a gente vai voltar lá pra ilha inicial. Vamos fazer algumas poções de fraqueza. E pelo menos umas 10 maçã dourada. E alguém já passou aqui, acho. Voltamos à casa comunitária. E se tudo tiver certo... Ué. Ah, ainda bem. Uns vídeos atrás eu peguei bastante ouro e deixei aqui. Porque eu não usei. Mas agora vou usar. É, aproveitei pra ver se tinha maçã no baú. Mas... Não. Vamos ver se por algum milagre o Serra vai ter maçã no baú dele. E aí a gente tendo o suficiente pra fazer umas 9 ou 10 maçã douradas. Vai ser GG. Nossa, o Serra tem bastante. Eu vou levar 11. Vou deixar bastante aqui no baú ainda. Tá, só vou pegar um pouquinho mais de ouro. E vamos voltar pra nossa ilha. Pronto. Eu dei uma boa modificada na área. Se liga. Tem aqui a descida normal, né? E agora vocês conseguem acessar todos os aldeões. Literalmente todos. Eu vou ter que fazer um pouquinho mais de poção. E um pouquinho mais de maçã pra poder curar todos. Mas já é algo. Pra facilitar, eu vou tentar esperar aparecer um zumbi bebê. Vou atreir ele pra cá e vou deixar ele ser feliz. Então eu tenho que esperar ficar de noite. Pronto. Está de noite. Agora eu só preciso achar um zumbi. Eu queria achar um zumbizinho pequeno. Qual é a chance? Ah, esse aqui serve na real. Pera aí. Será que ele pega um bloquinho pra não sumir? Ó, esse aqui pegou uma pombra. Vai ser ele. Vem, 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 vem. Boa. Tá, calma aí. Calma aí, cara. Calma aí. Espera. Tive uma ideia. Vou camar um túnel aqui. E agora... Torcer. Foi? Foi, boa. Tá, deixa ele transformar todos. Bom, eu vou preparar essa área aqui também, já que ele vai ter que passar por aqui. Ó, ele tá atacando ali. Foi todos? Deixa eu ver. Não, tem um ali ainda. Ó o barulhinho, ó o barulhinho. Tá indo. E foi. Ah, deixa eu ver se foi todos. É, parece que foi todos. Então agora ele vem pra cá. Vem, foi? Deixa eu ver aqui. Tudo certo aqui. É isso, vai trabalhar, senhor zumbi. Ó, agora ele já tá atacando os aldeões. E aos poucos, todos os aldeões vão estar transformados. Gente, aconteceu uma coisa triste. No meio do processo, eu descobri que pelo alçapão passar a luz, alguns aldeões começaram a pegar fogo. Tampei os que deu, mas eu perdi dois, eu acho. Perdi um, dois, três, quatro. O bom é que de quartzo eu perdi só dois. Eu perdi alguns de graveto, né? O que é meio chato. Mas tudo bem. Agora, eu só tenho que tacar a poção neles. Espera aí, cara. Taca a poção neles aqui, ó. Agora é só esperar o tempinho e GG. Eu vou fazer umas toques pra colocar aqui também por precaução. Agora, eu vou esperar uns 15 minutinhos. Eu acho que não leva tudo isso aí não, mas vamos esperar um tempinho e vamos ver se deu certo. Mas vamos ver se funcionou já, né? Uh, olha o descontinho. Ah, pior que no pilar não mudou nada, né? O que vai ajudar é esse desconto no graveto. Dá pra eu fazer esse processo mais vezes, mas eu não vou, porque agora eu vou fazer mais uma coisa. Como vocês sabem, aqui na Irmandade nós temos Selicas. Como, por exemplo, a minha bota, que me deixa invisível. E como recentemente eu andei estudando a Selicas, eu descobri a relíquia dos dinos. Especificamente a da Dina, que é uma calça, que me dá herói da Vila 5 infinito. Agora que meu último modelo se transformou, vamos voltar pra casa e vamos ver se a Dina consegue impressar pra gente. Nossa! Eita, nós! Eu fui muito rápido, eu bati a cara aqui no trânsito, eu quase morri. Oh, ralou essa cara aqui, ó. Ralou, nossa, agora só fazendo outra. Oh, deixa eu te falar. Por acaso. Você não lembra a sua relíquia? Assim? Assim? Ah, é por causa que eu tô fazendo coisa de aldeia, onde eu preciso de muito quadro. Tipo assim, muito quadro. Tipo assim, muito quadro. Tipo assim, uns 300 packs. Sim. Certeza, você jura na prancha? Prometo, juro juradinho, na prancha. E se eu não devolver, eu deixo que você queima a minha casa. Tá bom. Mas nem tenho casa. Mas quando você fizer, eu vou queimar, se você não devolver. Vai sim, obrigado. Tchau. É só ficar perto da aldeia que já vai funcionar? É sim. Beleza, então. Tem que vestir, tá? Não adianta se calhar na bunda. Bom, graças a Dina, agora temos a relíquia do fazendeiro. Com proteção 8 e herói da vila 5. Bom, teoricamente agora é pra gente conseguir mais descontos. E além disso, é pra gente ganhar a presente dos aldeões? Eu aproveitei e movia esse aldeão que tava ali pra cá. Ai, eles perdoou? Ai, eles não ficam bravos, ainda bem, pelo amor de Deus. Bati no cara sem querer. Mas, por exemplo, coisa que era 20 pedras pra pegar uma esmeralda, agora é 3. Era 10 argila, agora é 1. Ou, por exemplo, era 32 gravetos, agora é 8. E de tempo em tempo eles dropam presentes, como eu falei. Ó, esse aqui dropou uma flecha de fraqueza. Enfim, não tô aqui pelos presentes, tô aqui pelas trocas com desconto. Então agora com tudo isso pronto, nós vamos fazer muitas trocas. Antes, esse 1 pack de madeira que eu tenho aqui no meu inventário não lava pra quase nada. Vamos ver se agora mudou. Uou, realmente deu pra conseguir quase 1 pack agora. Isso que eu perdi é com o Zalderão, infelizmente. Ai, agora é só ficar tipo assim, ó, comprando quartzo. Sinceramente, aqui não tem muito segredo não agora. O bom de herói da vila, que mesmo batendo nele, sem querer, eles não tão ficando bravos. Ó, toda a galera tá subindo pra trabalhar. Coloquei cama pra todos e bancada pra todos. Eles vão ficar me dropando itens agora, como flecha, flecha de fraqueza, argila. E não sei se mais alto. Mas pra mim o importante é ficar trabalhando aqui agora. Pois eu vou precisar de muitos packs de quartzo. Então, deixa eu trabalhar um pouquinho. E a partir daí não tinha muito o que fazer. Era literalmente pegar madeira, usar o graveto pra ganhar ex-umeralda e comprar blocos de quartzo. Eu vou precisar de muitos e muitos packs. Então, eu vou tentar pelo menos encher um baú duplo pra depois continuar o resto. Dá um liga. Eu tô no nível 73. Nós temos também o nosso primeiro baú de bloco de quartzo. Porém, pelas minhas contas, eu preciso de mais um baú desse inteiro e alguns pouquinhos packs. O que vai acontecer é que muitos desses quartzos, eu vou ter que esquentar numa fornalha pra ele se tornar quartzo liso, pra depois eu transformar em escada ou tijolo ou o que seja. Mas a maioria é quartzo liso. Então, por enquanto, ainda não. Por enquanto, o que eu faço é literalmente as trocas. Por sinal, como vocês estão vendo recentemente no canal, está saindo vídeo dia sim, dia não. E o motivo é que como vocês estão vendo, por exemplo, como esse vídeo de hoje, eu tô querendo fazer uns vídeos mais completinhos. Eu tô gostando bastante de jogar Irmandade. Eu tô gostando de fazer esses vídeos assim, mais trabalhados. Mas se vocês preferirem que os vídeos sejam maiores e às vezes eu divido o projeto em dois, comentem aí também o que dá pra fazer. Por exemplo, daria pra fazer um vídeo só disso que eu tô fazendo agora. E depois, um outro vídeo pro resto dos recursos e conselho do castelo. Mas eu tô fazendo tudo num só. O bom é que seria dois vídeos longos, mas aí depende de vocês. Comentem o que vocês preferem. Mas enquanto isso, eu vou continuar trabalhando aqui. O sinal já está de noite. Então, eu volto amanhã. Na vida real, no caso. Finalmente, estamos em outro dia e muito, muito tempo se passou. Mas o bom disso tudo é que nasceu um golem aqui dentro também. E finalmente, temos todos os quartos que eu preciso. Um fato curioso é que até esses aldeões de flecheiro, que ganhava quase nada de XP com essa troca aqui, todos eles estão no nível máximo também. Achei doido isso, queria mostrar esse detalhe. Enfim, temos dois baús duplos e bastante pilar de quartzo. Já peguei todos os meus itens de volta, porque o próximo passo é facinho. Quer dizer, eu acho que vai ser facinho, né? A gente vai ter que testar. Mas o segundo bloco que a nossa casa vai usar de monte é cogumelo vermelho. Se eu conseguir quebrar ele instantaneamente com a minha picareta, vai ser fácil. A enxada também é boa, mas se nenhum dos dois for, eu acho que vai ser o machado. Prontinho, estamos aqui na ilha e agora é o teste. Ah, não. É, é com machado. Bom, creio eu que o mais rápido vai pegar esse machado, que é bom. Eles encantar ele e encantar. Uh, quase! Veio muito bom, mas veio com fortuna. Não. 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 Boa! Eficiência 4, toque suave e durabilidade 3. Queria aproveitar, arruma o meu capacete, está quase estragando. Eu acho que eu vou só não utilizar o capacete, porque eu não quero que estrague esse daqui. Na real, pra poupar minha armadura, eu vou aproveitar que eu tô com a relíquia da Dina, e eu vou usar minha outra relíquia. Aí eu vou ficar invisível? Vou. Daí minha calça e minha bota não gastam. E elas protegem mais que na derita. Vamos testar. Ah, isso aqui vai ser fácil. Essa parte aqui vai ser de boa. E o bom é que pra crescer outra dessas, eu só faço isso aqui, ó. Foi. Enfim, com 3 arvinhas eu já tô com 2 packs. Ah, isso me complica, né? Olha a altura que nasceu. E se eu não me engano, eu preciso de cerca de uns 20 packs, não é muita coisa. Eu não preciso de nada e já tenho 4 packs. O mais chato é, às vezes, ter que ficar quebrando com a mão assim, ó. Porque daí a gente pega o cogumelinho e pode replantar. Mas até de farinha de osso ele usa pouca, assim, no máximo é 3. Prontito. Temos. Que bom que eu coloquei. Aqui nesse, temos muito bloco de cogumelo vermelho. Muito quadro. E agora é só construir. Não sei se eu quero ou não. Eu esqueci que tava invisível. Mas não sei se eu quero ou não. Bom, o primeiro passo vai ser o remover. Esse cogumelo aqui porque ele tá no caminho. Este daqui também. E esse daqui também. E só mais esse. E esse vai ser o espaço da nossa casa. Vamos ser vizinhos do Serra. Au! Pera aí, cara. Enfim, vamos trazer tudo pra cá pra finalmente poder construir. Bom, uma coisa é fato. Esquitar bloco do Nether é a melhor coisa de todas. Não é à toa que estamos com vários quartzos lisos. De qualquer forma, eu só queria mostrar pra vocês isso porque eu achei que ia ser legal. Mas agora eu só preciso pegar aquele resto de quartos. Esse daqui. Colocar no baú. E agora nós podemos finalmente, depois de tantas horas, mais de um dia. Pera aí. Só pra aparecer, né? Quero aparecer agora. Construir o nosso castelo. Eu acho que pegar as aqui pra não perder, né? Porque, meu Deus. Bom, definitivamente esse projeto tá levando muito tempo. Mas eu acho que era uma coisa essencial aqui pra Irmandade Temporada 5, parte 2. O rolê é, por agora eu vou dar um bom tempo de projeto. Tô zoando, pelo amor de Deus. Mas é sério, chega de castelo. Eu preciso fazer coisa diferente e definitivamente ir atrás de uma relíquia. De qualquer forma, como vocês estão vendo, o castelo tá ficando pânico. Agora é só terminar e chamar alguém pra ver comigo. Boba, e aí, Zé? E aí, bom? Como é que você tá? Bom. O que você queria me mostrar? Eu não quero mais minha relíquia. Ela é sua. Obrigado, LGP. Ah, não. Eu ia pegar de volta, né, Bob? De volta. E agora? Onde é que eu tô? E agora, hein? Não, não bate com a espada, não. Não bate com a espada, não. Ó, teu tipo, tá vendo teu rastro aí, ó. Você tá pra cá. Para, 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 para. Eu vou te dropar ela. Tá bom. Mas você pintou ela. Tá traite, velho. É roxo. Cadê? Ó, não, mas eu queria te mostrar outra coisa. Se liga. O esqueleto gigante? Rapaz, que esqueleto gigante é esse? Apareceu do nada. Eu vi ele sendo construído. Enfim. LG. É gigante também, né? Tamanho de castelo, mano. É o castelo cogumelo dele. É cogumelo. Caraca, é gigante. Mano, bizarro, tá? Ficou muito gigante. Sim. O interior eu não fiz aqui, pelo amor de Deus, cara. Né? Paciência, né? Mano, mas ficou, ficou muito maneiro. Ô, gostei do tapete aqui, cogumelo. Ficou maneiro, hein? Aí, eu vou tampar ele. Baia. Mas aí, o que você achou, cara? Pô, eu achei demais, mano. Isso aqui explica o porquê que você tá tanto tempo no servidor sem sair. É, então, se alguma vez você precisar de infinitos quartzo, lá no bioma de gelo, agora tem infinitos aldeões. Caraca, vai ser central. Mano, ô, gastou quartzo pra caraca, hein? Você tá doido? Foi uns baú do play. Foi uns baú do... Pô, mas ficou muito bonito, velho. Na moral, e pelo menos agora você tem uma casa, né? Tô over com a cara, mano. Ficou bom. Pelo amor de Deus, né? Mas agora aquele negócio, né? Eu vou atrás de uma relíquia nova. Ué, por quê? Ah, porque sim. Ixi, eu devo me preocupar? Não. Tchau. Tchau.